Nós não temos preconceito, você sabe como é É o RD da 17 Gosta só é de mulher Mas tem uns cara estranho que gostar de patolar Pra não ficar na dúvida eu vou ter que perguntar Ele queima ou não queima? Queima ou não queima? Queima ou não queima? Queima ou não queima?